Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor, família palmeirense. É com muita palestrinidade que eu venho aqui nesse canal para mais um vídeo. Eu sou o Rodrigo Carta, do canal Carta na Rede, e é o seguinte, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, vai aí embaixo, vira o celular e clica no inscreva-se, para a gente bater aquela meta marota de 100 mil inscritos. E se você quiser também estar sempre no Giro de Notícias, clique no gostei, ative as notificações e comente, comente, comente. Comente, porque só assim o nosso vídeo vai lá para cima, torcedores, não se esqueçam. Pessoal, é com muita palestrinidade que a gente vem aqui e trazendo as principais notícias, né? Vamos dizer assim, nem sempre são as melhores, mas são as principais notícias do Alviverde e Ponente, torcedores. Então é o seguinte, o que a gente tem hoje, agora, o Coro já comeu, após o primeiro jogo da final de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, grande final do Campeonato Paulista de 2020. O jogo foi empatado, um jogo feio, ruim, um jogo ruim, torcedores, zoado. E agora, eles já realizaram, na tarde de hoje, do dia 6 de agosto, o sorteio dos juízes sorteio, né? Então é o seguinte, teve aí a escolha, melhor dizendo, dos juízes, do juiz que vai apitar a final, que foi o Luiz Flávio de Oliveira, como o árbitro principal para o derby decisivo. Então, o Luiz Flávio, que o Palmeiras tem um retrospecto, mais ou menos, é um cara que a gente não gosta dele, ele é o irmão daquele antigo juiz, né? O PCO. Então, é um cara que acaba pesando um pouco nesse momento, por que escolher ele, né? A gente sabe que a torcida organizada do Palmeiras foi na frente da Federação Paulista, fez um protesto tranquilo, sem agressão, sem nada. Sempre é bom enfatizar isso para todo mundo. Eles questionaram o porquê da escolha, muitos questionaram o sorteio, cadê o sorteio? Só que o protesto, né? Ele foi muito de boa, eles questionaram exatamente isso, né? Cadê o sorteio do apito? E isso não acontece. Isso é feito por uma designação da própria Federação Paulista, eles pegam os melhores árbitros, que têm os melhores índices de erros, os menores, e em questão, teoricamente, que são os melhores árbitros. O PCO é um cara... O PCO. O Luiz Flávio de Oliveira. O PCO é o irmão dele. O PCO. O Luiz Flávio de Oliveira. Caraca, confusão. Ele é um cara que o Palmeiras e a torcida não curte. Eu não sei por que o Palmeiras não coloca aí uma lista de possíveis, pelo menos, três árbitros. Ó, a gente não quer esses três. A gente gostaria desses três aqui. E divide isso com Corinthians e entra num censo, meio que eliminando um ou outro. E coloca esses árbitros aí para serem escolhidos, né? Nessa confusão. Eu acho que o primeiro jogo ser apitado pelo Klaus não é bom, mas foi o que aconteceu. Tirando aquele lance do Gustavo Gomes com o jogo que no início eu estava achando que não era uma falta tão grave. Depois você começa a ver com calma. E realmente, solada é solada, né? Se expulsou de um jogo um jogador e o Klaus mesmo, que estava nessa parte do VAR, e pediu para o juiz da partida olhar novamente o lance para ele poder aí avaliar, expulsar o jogador. E por que não expulsou o Jô? Sendo que o pisão, obviamente, o pisão que o jogador do Mirasol fez foi um pisão que foi no tornozelo. O do Jô não foi, mas porque o Gustavo Gomes ele estava fazendo alavanca, né? Vocês olharam o lance, todo mundo viu, fazendo alavanca para dar o bicão. Então, essa é a diferença. Então, a gente vê que o primeiro jogo já foi o Klaus, o segundo jogo a gente vai ter o Luiz Flávio de Oliveira, né? O Luiz Flávio de Oliveira, que vai ser o cara que vai apitar essa segunda partida, torcer para ele, pelo menos, né? Com essa pressão da torcida ele consiga ter um bom desempenho, sabendo que os torcedores, os jogadores do Palmeiras, a comissão técnica, tudo que envolve o lado do Palmeiras, está muito de olho com o apito dele para ele não errar, né, gente? Vamos falar a verdade, porque se der uma ramelada aí... Agora, só uma nota de um jornalista que estava em frente à Federação Paulista. Ele colocou assim, ó... Diante da sede da FPF, grupo de palmeirenses protestou contra a escalação de Luiz Flávio de Oliveira para a final do Campeonato Paulista. Não houve violência. Sempre é bom enfatizar, tá, gente? Porque esse pessoal sempre reclama muito da organizada, mas o negócio foi muito de boa, foi muito tranquilo. Ou depredação, violência ou depredação, né, do local, os árbitros são definidos por designação e não por sorteio. Então eles estavam meio que questionando, né, por que o sorteio não rolou, cadê o sorteio, vamos sortear. E aqui ele informa que é de uma forma diferente, não é realmente por sorteio, é por escolha, né? Com faixas e gritos específicos, os palmeirenses questionaram o fato da entidade paulista acatar decisão da comissão de arbitragem e não realizar o sorteio para definir a equipe de arbitragem, algo que havia sido estabelecido entre os clubes do início da temporada. Então foi feito de uma forma, foi escrito, foi assinado de uma forma e depois aí foi realizado de outra forma. A gente tenta entender o porquê isso, o porquê aquilo. O São Paulo sempre foi um time que quando tinha que questionar essas coisas, eles vetavam árbitros. Isso daí em 2008, 2009, 2007. Então, por que isso não funciona com o Palmeiras? Por quê? Será que falta bastidor em questão do lado palmeirense? Eu sempre falo para vocês, bastidores, bastidor ganha a partida, ganha os jogos. Não tem jeito, isso daí pesa muito também, né? A gente também tem a notícia aí, agora isso aqui é informação, tá? Não estou colocando ninguém no Palmeiras, que fique bem claro. Cavani avalia opções para sequência de carreira e cogita Brasil. Atlético Mineiro faz contato. Atacante de 33 anos, não definiu qual será seu próximo clube. E vê com bons olhos um retorno à América do Sul. E uma maior proximidade com a família no Uruguai. Ele que é uruguaio, como eu acabei de falar, né? Poderia ter uma chance aqui no Palmeiras? Eu pergunto para vocês, poderia? Eu acho que sim, eu acho que sim. Será que o Palmeiras não poderia trazer um jogador desse? O que já está economizando de salário com o Dudu? Porque o Dudu ganhava um e pouco, uma picanha e pouco. Então, está economizando muita grana com o Dudu. Vai entrar dinheiro também do Dudu. Tudo bem, a gente está no meio aí de uma loucura, que está difícil de pagar o salário dos jogadores, está difícil de dar sequência com tudo isso. Mas eu já ouvi muita gente falar que a questão do Palmeiras de dinheiro financeira, né? A vida financeira do Palmeiras, realmente, ela não é linda e maravilhosa. Mas não é ruim do jeito que está todo mundo imaginando. Talvez o Palmeiras esteja aguardando forças aí para o final do segundo semestre, como os campeonatos, eles irão virar o ano. Então, o Palmeiras esteja aguardando força para uma possível contratação. Cara, conversa com esse jogador, vai atrás dele, vai tentar entender como é que funciona o contrato dele, mostra o interesse, mostra aqui o Allianz Parque, mostra a estrutura do Palmeiras, que é de primeiro mundo. Eu sei que o Galo tem uma estrutura que é interessante também, mas o que todo mundo fala é que quando o jogador que joga na Europa, joga fora do Brasil, ele chega no Palmeiras, ele olha aquilo lá, o cara ele fica, cara, abismado, ele fica maluco, ele fala, cara, aqui é a estrutura grande. Vídeo o próprio Neymar, que ele chegou aqui e falou, aqui não perde para o PSG, não perde para o Paris Saint-Germain. É uma grande estrutura, isso daí pode ter certeza. O staff do Cavani procurou informações sobre o Clube Mineiro e sobre Belo Horizonte. hoje, já estão cientes que o Clube do Atlético conta, com que o Clube conta, hoje com um fortíssimo investidor, que é o Rubens Menin, que eu trouxe informações para vocês, que esse cara tem grana, é um dos mais ricos do Brasil, a grana que ele tem guardado em questão de banco, essas coisas, a grana que ele tem no banco chega a virar bilhão, bilhão. Não é patrimônio, é grana mesmo. Por isso que ele deu um centro, um lugar, um espaço lá para o Galo poder fazer seu estádio, por isso que ele está ajudando financeiramente, ele faz doações, que é muito diferente do que a Leila faz, que é patrocínio. A Leila tanto que teve que mudar o seu contrato com o Palmeiras. Isso daí é embaçado, cara. Isso daí a gente sente ali, tudo bem, o Palmeiras contratou muito errado, gastou dinheiro com o Lucas Lima, com diversos jogadores. Mas por que uma forma funciona de um jeito? Óbvio, o cara é fanático, melhor dizendo. Pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre o Cavani. Caberia, o Palmeiras poderia fazer o investimento? Coloca a camisa 9 lá, cara, a camisa 9 que vender, a grana é sua, sabe? Vamos dividir isso daí, que vai vender muito. Então, pô, 9 Cavani é seu, é seu, entendeu? Vem aqui, avante bomba, o ano que vem estádio Enche, faz um contratinho de dois anos, paga uma picanha e meia pro cara, entendeu? Dá pra fazer, dá, isso daí não é brisa, não é viagem. Dá pra fazer isso daí. Faz um trabalho de marketing muito louco com o jogador, põe um jogador pra fazer propaganda na FAM, na Crefisa, põe um cara lá, cara, pra receber, os torcedores receberem, óbvio, né, sempre respeitando tudo isso que a gente tá vivendo, mas separa os torcedores avante pra ele poder receber aí esse jogador, poder fazer uma coletiva especial na TV Palmeiras, sabe? A coletiva ali, uma coisa só TV Palmeiras, pra esse cara só bombar no Palmeiras, a torcida ficar maluca, correr atrás de redes sociais do Palmeiras, correr atrás também de tudo que é em torno do Palmeiras. Seria legal, seria legal pra caramba, né? Pessoal, aquele recado da paróquia pra vocês, inscrevam-se, inscrevam-se, inscrevam-se no canal pra gente bater a meta de 100 mil, a gente tá voando, a gente tá indo muito rápido, mas isso daí depende de vocês também, sempre de vocês. Fechou? Deixem o like pra fortalecer, se você está sempre aqui no Giro de Notícias, ative o sininho, pense em ser membro do canal, sendo membro vocês têm diversas opções aqui, vocês ganham coisas, vocês também participam de lives, tudo, tudo, tudo ajuda aí também, né? E deixar aqueles abraços, o vídeo da noite, os primeiros abraços pros membros do canal, se você quer ter seu nome aqui nesse vídeo, nessa descrição, então seja membro. Pro Fábio Floril, Igor Santos, Fleiton Ferreira, Fleiton, um grande abraço pra você, que você me pediu pelo celular mesmo, quem é membro, participa de um grupo no Telegram, especial, secreto, só pra quem é membro, torcedor. O Olaf Souza, Gabriel Calil, Genildo Matias, Cacau, Dúlio Henrique, Luiz Augusto, que também faz parte da plataforma apoia.se barcar, tá na rede. E os três abraços especiais pra galera que pede aqui sempre no chat, então ele vai pro Pedro Neto de Brasília, João Leandro, e um abraço pro filho dele, pro Caio Brandão, e Denis Michel, e um abraço pro filho dele, Guilherme, que são de Apucarana. Então, repetindo, Pedro Neto de Bahia, um grande abraço, João Leandro e o seu filho, Caio Brandão, e também pro Denis Michel e pro Guilherme, que são de Apucarana. Um abraço pro Denis e pro filho dele, Guilherme. Fechou, torcedor? Vamos nessa, um grande abraço e falow!